Nos últimos 40 anos, muitos professores escreveram a história do Grupo Sapiens. Profissionais dedicados, que têm o meu respeito e admiração. Nesse ano tão diferente e desafiador, professores se reinventaram para garantir aos nossos alunos o ano letivo com a qualidade Sapiens. Tenham certeza, essa é mais uma das muitas páginas que ainda vamos escrever juntos. Parabéns e obrigado a todos os professores. Legenda Adriana Zanotto